Então, bocheiros, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje sem muitos rodeios, pois vamos ir diretamente ao assunto, que é o review de uma ferramenta bem exótica da Bosch. Mas antes de qualquer coisa, eu peço que vocês me deem essa oportunidade aí, se inscrevendo no canal, deixando um like e um comentário, pois vocês não fazem a mínima ideia o quanto isso me ajuda. Também peço que vocês confiram os links na descrição, e eu alerto que o vídeo de hoje é uma dobradinha com um parceiraço nosso, que é o Marcelão do canal Sala de Ferramentas, que cedeu essa ferramenta para esse review. Mas vamos ao que interessa. Então, galerinha debochada, assim como diz o Marcelão, vamos ao que interessa. O produtinho bem varonil que vamos conhecer hoje é uma parafusadeira furadeira angular da marca Bosch. E o que me fez trazer ela aqui para o canal foi a sua diferença entre as concorrentes. E esse tipo de produto não é uma exclusividade da Bosch. Eu já vi em outras marcas. Porém, aqui no Brasil, somente a Bosch tem esse tipo de produto. Ela é uma parafusadeira angular com cinco posições, de 0 a 90 graus, que além de poder ser usada no formato convencional de parafusadeira angular, também pode ser usado nesse formato reto, tipo retífica, ou em ângulo nas cinco posições. Esse tipo de uso vai depender da aplicação, ou seja, ela é mega versátil. E apesar de não ser um produto heavy-dutch, no caso a linha profissional de verdade da Bosch, ela é uma ferramenta muito boa, bem funcional e bem construída, com ótima qualidade de acabamento e construção. Mas não ser heavy-dutch já é o primeiro ponto negativo que eu vejo nela. Ela possui um mandrilzinho padrão, sextavado de 1 quarto, ou 6.35 milímetros, que inclusive na versão mais atualizada dela aqui no Brasil, foi trocado por um mandril de aperto rápido. Mas confesso que esse tipo de mandril me agrada mais, até porque acaba deixando ela menor ainda. Aqui na parte de baixo temos o seu gatilho, que é bem extenso, com uma boa pegada. E bem aqui na parte de cima temos esse botão bem grande de cor prata, que é onde a gente ajusta a angulação da cabeça. E bem aqui na parte de baixo, próximo ao encaixe da bateria, temos um botão deslizante, que é onde a gente seta alguns ajustes eletrônicos de torque. E também a função furadeira sem impacto. Aqui próximo à bateria a gente tem tipo um clipe ou alça, que é pra gente poder pendurar a ferramenta em uma alça tiracolo, talabarte ou cinturão. No caso pra gente poder trabalhar com as mãos livres, e ao mesmo tempo não ficando longe da ferramenta. E quando a gente se depara com esse produto pela primeira vez, a gente acaba pré-julgando ela, principalmente na parte da empunhadura. Mas eu digo a vocês que não, pois a empunhadura dela é muito confortável, bem firme, gostei bastante. Inclusive o corpo dela tem borracha exatamente onde precisa ser, uma borracha de boa qualidade. Famoso grip. O produto não acompanha o luz LED. Aqui temos o modelo dela, e agora vamos checar o seu peso. O torque máximo discriminado pela fábrica é 13 N, que na maioria dos casos, esse torque vai dar conta, mas confesso que achei muito pouco. Um pouquinho mais de torque seria bem-vindo. Mas já sabemos que o modelo sucessor dela aqui no Brasil tem o torque menor ainda. E por fim, e talvez o detalhe mais importante, que é o seu preço, que na minha opinião está mega e hiper salgado. Eu encontrei ela sendo vendida no mercado livre por mais de R$ 1.500, e o seu modelo sucessor a mais de R$ 1.300. E tratando-se de ser um produto que vai agregar ao nosso leque de ferramentas, ou seja, não vai ser uma ferramenta principal, acabei achando esse preço bem salgado. Só para a gente ter uma ideia, a gente encontra modelos da concorrência, que não são tão diferentes igual ela, porém custando um terço do valor. E eles não vão ser equivalentes a ela em funções. No uso principal vão ser iguais. Então no quesito preço não tem para onde fugir. A Bosch ficou muito cara. E eu peço desculpa a vocês por a minha falta de estrutura, pois nesse vídeo não vou ter como mostrar ela em uso. Porém vou fazer algumas fotos ilustrando. Mas só para a gente entender, parafusadeiras, furadeiras angulares, são desenvolvidas para lugares confinados, de difícil acesso ou coisa do tipo. Fora isso, recomendado é uma parafusadeira convencional. Vamos escutar o ronco do motor da bicha. Possui velocidade variável, reversível e freio eletrônico. Aí também partida suave do motor. E um detalhe que eu não posso me esquecer, que foi atualizado no modelo sucessor, que nesse modelo aqui não tem, é o LED indicador de nível de carga de bateria. Que no caso da Bosch não tem nas baterias. E em alguns modelos tem no corpo. No modelo sucessor dela tem o LED indicador no corpo. Essa aqui ficou faltando. Exemplo, Bosch 12V30. Olha o LED. Modelo novo tem. Caso modelo novo dessa, né? E para quem é novo no canal, ou acabou caindo de paraquedas, saiba que aqui no canal tem um vídeo de M marcas, inclusive muita Bosch para vocês. Então bora dar uma checada na minha playlist, pois sempre tem vídeos que vocês acabaram não assistindo. E finalizando o vídeo, vou dar meu pitaco de forma resumida. Gostei bastante da ferramenta, com certeza recomendo, porém vocês têm que avaliar esses prós e contras que eu acabei de deixar. Então eu peço que vocês opinem livremente, se concordam ou discordam de mim. Assim como diriam os teletubbies, chegou a hora de dar tchau. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!